O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Elton Gomes da Silva, neurocirurgião, e hoje um assunto muitíssimo importante. Nós estaremos falando sobre Huntington, o que é esta doença que é pouco difundida. Então, a partir do momento que a Sátima, uma pessoa que soube que eu estaria trabalhando por aqui, ela me fez esse pedido, entrevista a doutor Elton para falar sobre a doença de Huntington. Eu estou aqui, ele me recebeu, graças a Deus, muito bem. E agora vamos conhecê-lo, quem não conhece, né? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Um jovem médico, mas que já tratou desta doença, que vamos falar assim, é bem antiga, não é doutor? Sim, é bem antiga. A primeira descrição dela é do século XIX, com o George Huntington. Em 1872, ele descreveu esta doença que era hereditária, passava de pai para filho. Olha só. Então, gente, vamos falar então a respeito desse assunto. E o que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença, primeiro, hereditária, ela é uma doença genética, e ela tem uma herança, a gente chama de herança autossômica dominante, em que quem tem o gene vai desenvolver a doença, e ocorre um distúrbio de comportamento, um distúrbio de cognitivo, então a pessoa vai tendo uma perda de memória, um quadro demencial progressivo, e uma alteração de movimentos involuntários, que é a Coreia. Também é descrita a doença como Coreia de Huntington. Por que Coreia de Huntington? Então, pela descrição desse médico americano, e colocaram como epônimo, em homenagem a ele, o nome de Coreia ou doença de Huntington. Dá a impressão de um Alzheimer. Sim, porque ele dá essa alteração de perda de memória progressiva, e alteração comportamental, o que acontece também na doença de Alzheimer. Ótimo, então vamos lá, gente. Causas da doença? É uma herança genética. É uma herança genética. Sim, então não existe um fator predisponente. A gente tem que fazer a avaliação do paciente, tem que fazer exames todos, para a gente descartar também outras causas, principalmente das alterações motoras que ocorrem. Então, algumas medicações podem dar um sintoma muito parecido. Agora, vamos falar assim, as células que vão morrendo aos poucos? Sim. Existe uma área específica dentro do cérebro, que é responsável pela parte de controle motor, controle mesmo do movimento, de você não fazer o movimento abrupto, e a parte de controle cognitivo, controle mesmo dessa parte de memória e comportamento. E é uma área específica no cérebro que começa a ter uma morte celular, que vai desenvolvendo a doença. Então, isso que vai acontecendo com o cérebro, então, é onde também que ela vai perdendo seus movimentos, e também parece que ela não consegue, com não sei quanto tempo leva para tudo isso, que ela não consegue se alimentar direito também. Por isso que a pessoa emagrece tanto e rápido? Sim, porque ela vai tendo um distúrbio motor. E esse controle de movimento vai acontecendo nos membros, então, nos braços, nas pernas, pode ter dificuldade até de caminhar, um quadro de desequilíbrio, e ele pode pegar a musculatura da faringe, da laringe. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de falar, dificuldade de simplesmente engolir também. Então, pode ter engasgos frequentes, isso com desenvolvimento, com a progressão da doença. E se essa pessoa, a gente for alimentando ela frequentemente, alimentando, alimentando, é melhor ou não tem nada a ver? Não, se tem um distúrbio grave da alimentação, aí tem que fazer algum tipo, num quadro avançado da doença, né? Você tem que fazer alguns tipos de tratamento paliativos para poder fazer com que consiga alimentar essa pessoa. Então, o uso de sonda, naso enteral, de gastroestomia, para você não precisar ter o problema de engolir e ter esse engasgo, e a comida ou o líquido ir para o pulmão. Porque o grande problema que tem nessa doença é que pode desenvolver pneumonia de repetição, infecções de vias aéreas de repetição, o que pode levar à morte da pessoa. Ela fica vulnerável, então, a qualquer doença, no caso. Exatamente. E agora, a alimentação. Vamos imaginar, assim, um caso mais grave, doutor, já com dificuldade de se alimentar, né? E já está se alimentando com sonda ou coisa parecida. Quanto tempo a pessoa fica assim? Porque mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, a pessoa pode ficar acamada há 7, 10, 12 anos, né? Como eu conheço casos e a pessoa vive ainda. Então, esse caso da doença de Huntington, a alimentação dela só fica assim? E quanto tempo ela fica neste quadro? O quadro, se ela já está nesse quadro avançado, com gastroestomia, tudo, ela pode viver uma... tem uma sobrevida bem baixa. A questão pode durar 2 anos, mas ela também, se alimentar e não tiver nenhum sintoma ou nenhuma complicação com relação à infecção de via aérea, uma pneumonia, ela pode viver 10 anos com a doença, 10, 15 anos. Uma vez eu assisti ao filme com um menino que ele tinha movimentos involuntários, que era muito complicado a vida dele. A pessoa que tem a doença de Huntington é a mesma coisa? Movimentos involuntários, mexe a cabeça, braço, muito? Sim, às vezes parece um simples tique, né? Movimentar o pescoço, ter um quadro de... como se fosse um torcicolo, um espasmo muscular. Mas às vezes isso acontece no braço, às vezes acontece na perna. Então, a pessoa pode ter um movimento muito rápido e muito amplo, e isso daí acabar ela esbarrando em algum lugar e se machucar ou caindo, sofrendo uma queda. Então, além até... além do risco da pneumonia, o risco de uma infecção, ela também tem risco de fraturas e de acabar ficando acamada devido a esse quadro de... desses movimentos causarem desequilíbrio. E a noite, doutor? Para que ela possa descansar e também que a família possa descansar, tem o tratamento, tem os medicamentos, como que é o tratamento? No desenvolver da doença, ele pode desenvolver, além dos movimentos involuntários, né? Da Coreia, ele pode desenvolver esse quadro de alteração comportamental, de quadro de agitação e troca do dia pela noite. Então, acaba tendo também a alteração da perda da memória, também que vai desenvolvendo um quadro demencial progressivo. Para quem conhece a doença de Alzheimer, nesse quadro é muito parecido. Ele vai desenvolvendo essa perda e aí ele acaba tendo uma dependência total de um cuidador para poder se alimentar, para poder dormir. Então, o tratamento em si é paliativo. São medicações para os sintomas da doença. Então, com essa alteração do sono, com essa alteração da agitação, com o quadro de distúrbio, de ansiedade, de depressão, que pode estar muito associado com a doença, você tem que entrar com medicações antidepressivas, ansiolíticos, medicações para melhorar esse distúrbio do sono, para poder ajudar e ter uma melhora na qualidade de vida do paciente. Que ela possa descansar e a família também. Exatamente. Porque isso acaba sendo um problema não só para o paciente, mas o cuidador também, o estresse que ele tem com relação a esse cuidado, que é praticamente 24 horas por dia, ele precisa estar o tempo todo disponível para o paciente, acaba sendo muito estressante na rotina. A pessoa ainda consegue trabalhar ou não? Sim. No início, como quadro, mas isso vai depender muito da alteração que esse paciente tem. Porque, às vezes, o início da doença começa com uma alteração comportamental. Ou, às vezes, ele começa já com um quadro de demência. Uma demência leve ou uma alteração cognitiva leve que vai desenvolvendo. E isso já pode afetar o trabalho, o desenvolvimento. E não os distúrbios motores. Essa alteração motora, essa coreia, pode aparecer só mais para frente. Então, vai depender do sintoma que começa no paciente, no início da doença. Mas, se não for nada que cause uma dificuldade no desenvolvimento do trabalho, ele pode, no início da doença, trabalhar normalmente. Agora, o sintoma que aparece, vou falar assim, o sintoma primeiro que aparece, pode ser o que? O esquecimento? Pode ser o esquecimento. Não é tão comum, mas ele pode aparecer. A alteração comportamental, geralmente, é o mais comum. O paciente tem um quadro de agitação, uma ansiedade, pode ter agressividade associado. Então, são sintomas que, geralmente, é o que dá uma nota a mais essa alteração. A doença de Huntington pode atingir só adulto ou atinge criança também? Ela pode atingir crianças, mas mais precisamente jovem. Adolescentes, jovens, no início da idade adulta, pelos 20, 21 anos, ela pode acontecer. Isso vai depender dessa herança, desse gene alterar. Quanto maior a alteração do gene, depois a gente pode explicar melhor essa alteração, mais precoce começam os sintomas da doença. E daí, com você e criança, tem como fazer o tratamento? Não, não existe um tratamento. Como é uma doença genética, a gente só consegue diminuir os sintomas e começar o tratamento dos sintomas mais precocemente. A gente já sabe que vai desenvolver a doença e começa desde o início do primeiro sintoma, nos casos muito leves, a gente já começa a tratar. Doutor, você falou que ia dar uma explicadinha para a gente a respeito do jovem para o adulto. Qual é a diferença? Bom, é mais para o diagnóstico, para o início dos sintomas mesmo. A doença, como eu disse, é uma doença genética. Então, tem um gene específico no cromossomo 4. Ele tem uma trinca de bases, o nosso DNA é formado pelas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina. E a gente tem, então, essa trinca, essas três bases que formam uma repetição. Nesse gene. E conforme a gente, normalmente, tem uma série dessas repetições, dessas três bases, a citosina, adenina e a guanina, que pode chegar até 20, 25 repetições. Quando isso passa desse valor, ele acaba levando à produção de uma proteína, que é a rotignina, que é uma homenagem honrante, então até, e de forma anormal. Então, essa base, ela acaba produzindo, isso daí a gente tem, todas as nossas células produzem essa proteína. E quando aumenta muito o número de repetições, ele causa uma deformação nessa proteína. E se essa deformação passa de 35 a 40 repetições, a rotignina não funciona. Então, essa proteína acaba não funcionando. E aí, que dá o sintoma da doença, porque ele acaba levando a um processo de morte acelerada de neurônios dentro de uma área específica do cérebro, principalmente no núcleo caudado, uma área específica. E aí, vai tendo a morte desses neurônios nessa região, ao longo de todo o desenvolvimento da pessoa. Como essa série de repetições acaba sendo exagerada, passou de 40, 45, 50 repetições, acaba ocorrendo de maneira mais precoce, porque essa proteína não funciona desde o início da vida da pessoa. Se essa série de repetições ocorre com 35 e 40 repetições, isso ocorre lá na idade adulta, por volta dos 50, 60 anos. Então, a doença pode começar muito tarde. E quando a gente faz o teste genético, a gente vê essa série de repetições. E se a gente vê que tem uma série de repetições muito alta, então 60 repetições dessas bases, a gente vê que o paciente vai ter muito mais precocemente. Então, a gente sabe que o diagnóstico vai ser feito de maneira muito precoce. E os sintomas e os sinais da doença vão aparecer precocemente, na fase juvenil. Agora, é bem interessante porque, puxa vida, né? Já que alguém da família tem, você está propenso a ter. Então, é torcer para que aconteça o mais tarde possível. Sim, exatamente. Então, por isso o teste genético é importante para quem tem um familiar com a doença, então, o pai ou a mãe com a doença, geralmente é mais paterno, o pai com a doença, ele vai... é bom que ele faça o teste para ver se ele tem esse risco de desenvolver. Isso daí, do ponto de vista da família ou da estrutura do indivíduo, é importante até para se preparar, né? Para a idade adulta, para se preparar, porque sabe que vai desenvolver esse tipo de doença. Alimentação, isso pode ter... pode ajudar a pessoa na doença de Huntington ou não? Uma boa alimentação, exercício físico, o que o senhor recomenda? Sim, atividade física, alimentação e sono regular é sempre o mais importante para até melhorar um pouco os sintomas ou diminuir os sintomas, ou diminuir o desenvolvimento de um quadro de demência, de um quadro de alteração motora desse paciente. Então, isso acaba ajudando. O paciente fazendo, por exemplo, como a gente tinha comentado anteriormente, ele tem um quadro de disfagia, ele tem mais risco de engasgar com o alimento. Fazendo um bom trabalho com uma fonoaudióloga, então uma fonoterapia, uma fisioterapia, vai ajudar ele a ter... Qualidade de vida. Qualidade de vida melhor. Durante o processo. Então, ele vai diminuir o risco de desenvolver, ou melhor, atrasar o desenvolvimento dos sintomas. Verdade. Doutor, a gente falando tudo isso, daí a gente fica pensando na alimentação. Então, a alimentação, para a pessoa que tem a doença de Huntington, tem que ser uma alimentação líquida, tem que ser uma alimentação... Tem que ser tudo triturado, mas isso não quer dizer que tem que ficar só na papinha, só no mingauzinho, coisa assim. Mas sim colocando proteínas, colocando carne, verduras, legumes, para triturar, para que ela possa ter uma boa alimentação. Sim. Isso faz parte. Faz parte. Num quadro mais progressivo da doença, mais moderado, avançado, uma alimentação menos líquida, o líquido em si... Engasga mais fácil? Engasga mais fácil. É sério? Sim. A gente tem mais dificuldade para engolir água do que para engolir, mastigar alguma coisa mais sólida ou pastosa. A gente usa mais musculatura. Então, a gente usa... Se a gente tem essa musculatura com problema, é melhor que a gente use o menos possível. E, então, por isso, uma alimentação mais pastosa, uma alimentação mais desfiada... Ela tem que mastigar? Isso. Isso ajuda? Isso ajuda. Ajuda na articulação? Ajuda na articulação. E só engolir líquido, água mesmo, é muito mais fácil de engasgar do que uma coisa mais pastosa. Tanto é que todo paciente que está em um processo de recuperação de uma doença neurológica, e ele está usando sonda naso enteral, e ele vai começar a dieta vioral, a água tem que ser... Às vezes, se utiliza um tipo de espessante, mesmo para deixar a água mais... Mas, num quadro mais pastoso mesmo, para ele ficar mais riscoso. E isso ajuda no processo de engolir. Então, é muito mais fácil engolir coisa pastosa do que engolir coisa muito líquida. Interessante isso. Estou aprendendo um monte com isso, gente. É a primeira vez em todo o meu tempo de trabalho, de TV, rádio, TV, de fazer uma matéria tão interessante como a doença de Huntington. E eu acho que vem outras por aí que a gente pode estar falando, que são matérias, são assuntos pouco difundidos, né? E que as pessoas ficarão sabendo um pouco mais a respeito. O que o senhor gostaria de falar mais a respeito do nosso assunto no dia de hoje? Bom, primeiramente, como eu disse no início, né? A doença de Huntington é uma doença que não tem uma cura. Infelizmente, não tem cura. É uma doença genética e ela vai evoluindo, vai progredindo. O que a gente tenta com o paciente, assim como, por exemplo, a própria doença de Alzheimer, a própria doença de Parkinson, são alterações progressivas, porque o paciente tem uma piora progressiva, é que o tratamento é sintomático. E é para você diminuir essa progressão, deixar a progressão mais leve para o paciente e melhorar a qualidade da vida dele. E com isso, há uma extrema necessidade para ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, há necessidade de um fisioterapeuta junto, um fonoaudiólogo junto. Uma equipe. Uma equipe. Um psicólogo junto, até para poder abordar essa parte do risco de evoluir, da família toda se envolvida, do cuidador, do paciente. Então, a gente precisa, de uma nutricionista, a gente precisa ter toda uma equipe grande para todos falarem a mesma língua e ter essa melhora aí, pelo menos, da qualidade de vida do paciente e fazer com que a progressão da doença seja o menos sofrido para ele e para a família. É o psicólogo mais para a família mesmo, para poder entender tudo isso, né? Sim. Saber como que é todo esse processo, para onde vai levar. Não, o próprio paciente, porque no início... O próprio paciente também. Porque ele entende. Sim. Mas o que às vezes acontece é, tendo esse diagnóstico, existe uma coisa que a gente vê muito na parte de doença degenerativa da parte neurológica, é o luto em vida. Então, o paciente sabe que tem uma doença que ele vai morrer com essa doença nos próximos anos. Então, toda a família, e ele, inclusive, tem um quadro depressivo, um quadro de piora da ansiedade por causa da doença. Então, a psicoterapia mesmo é importante até para poder ele aceitar a doença e ele ter, melhorar o quadro da paridade de vida e a própria relação com as outras pessoas. Eu fico imaginando para a família, a partir do momento que faz os exames e chega à frente do profissional e o profissional fala assim, você tem a doença de Huntington, é difícil para o profissional e difícil para a família também, né, doutor? Sim, com certeza. Porque é uma coisa que você vai estigmatizar o paciente, você vai dar aquela coisa e se ele for na internet procurar sobre a doença, é uma doença que ele vai morrer nos próximos anos, né? Então, é uma coisa que às vezes até acaba levando em quadros graves de depressão, até uma reação suicida por causa disso. Então, é importante a gente saber e falar sobre a doença para as pessoas entenderem e conseguirem ajudar o paciente nesse sentido. Verdade. O senhor conhece muitas pessoas que são os portadores de Huntington? Alguns pacientes. Eu tenho pacientes com doença de Huntington, tive alguns que já faleceram também, mas tenho pacientes com a doença e eles conhecem bem a doença. Então, quando eles vêm passar comigo, eles já têm já um conhecimento, como eu falei na internet, existe muita informação hoje, né, sobre o assunto e aí a gente tem que fazer todo esse preparo, né, conversar com eles para eles aceitarem bem e aceitarem o tratamento, para poder também, a família poder ajudar e todos ajudarem ele a ter a melhor qualidade de vida possível nesse tempo que está desenvolvendo a doença. Eu vou te deixar à vontade, doutor, para você deixar o recadinho final aí. Foi um prazer muito grande te conhecer, que Deus abençoe você, principalmente aí, né, com uma situação assim tão delicadinha que é a doença de Huntington, cuidando, conversando com a família e tudo mais. Fique à vontade. Bom, queria agradecer pelo convite de falar sobre a doença de Huntington, eu acho muito importante esse bate-papo com relação a essas doenças que às vezes as pessoas não conhecem e isso acaba levando muito a essa estigmatização das doenças, né. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto e se você for considerar, assim, a possibilidade de fazer outras, outras entrevistas com relação a doenças neurológicas, estou sempre à disposição, porque eu acho extremamente importante essa divulgação desse tipo de doença para as pessoas saberem o que é e saberem como tratar e como abordar esse assunto tudo, que é um assunto delicado, mas que sabendo o ponto certo a gente consegue ter uma visão positiva sobre essas doenças. muito obrigada, que Deus te abençoe. Por nada, amém. Obrigado. Eu fico por aqui com o doutor Elton, doutor Elton que é neurocirurgião, né, Elton Gomes da Silva, neurocirurgião e hoje nós conversamos sobre a doença de Huntington. Eu vou para o comercial. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Eu já estou com o doutor Carlos Eduardo de Oliveira da Clínica Respiraire Instituto do Pulmão E o assunto hoje é muito importante Eu sempre tive vontade de fazer essa matéria E nós vamos fazer no dia de hoje Que é cigarro eletrônico e tabaco em seus malefícios Qual que é o pior? Tem o menos pior? O melhor? Nós vamos saber tudo isso com o doutor agora Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamir? É um prazer estar te recebendo aqui Falar sobre um assunto tão importante como esse, né Que a gente tem vários casos durante a nossa lida da semana E é um assunto que está muito em voga agora, né A gente pode abordar várias questões sobre isso O cigarro eletrônico vicia também? Vicia Inclusive, desde a RDC da Anvisa de 2009 Ela proíbe qualquer tipo de comercialização de dispositivos eletrônicos Foram dispositivos criados Para que as pessoas que consomem tabaco convencional, cigarro, charuto Ou cigarrilha pudesse fazer a ponte para a cessação Só que acontece um problema com esses aparelhos Que não há uma regulamentação sobre os líquidos Então a gente não sabe o que tem ali dentro Nem o que há e nem a quantidade do que tem Então a RDC foi muito clara É proibido e até hoje é proibido Todos esses produtos que a gente vê Os jovens utilizando cada vez mais Porque eles são gostosos, né Tem sabor Fica fácil Eles têm nicotina, eles viciam E eles têm pelo menos 52 substâncias já identificadas Que levam ao câncer de pulmão também Narguilha ou narguilê, não sei qual teu nome é correto É líquido e também é usado tipo um carvãozinho, não é? Exatamente O carvão serve para fazer o aquecimento do tabaco E ele passa por um dispositivo que é um líquido Que seria supostamente para fazer a filtração da fumaça Então vendeu-se a ideia de que aquele líquido Ou aquela fumaça, né Seria menos nociva para a pessoa O que é uma ideia completamente errada Porque hoje já se sabe que uma hora de uso do argile Equivale ao consumo de aproximadamente 100 cigarros Então ele é tão nocivo quanto ou mais Porque demora mais A pessoa fica exposta mais à fumaça E a gente tem dois tipos de fumaça, né A fumaça de inóculo direto Em que a pessoa puxa, traga E a fumaça que fica do ambiente Tudo isso entra nessa conta junto Porque sempre entre os jogos tem aquela febre Aquela modernidade, né Tanto o narguile e também agora esses cigarros eletrônicos Que parecem... É bem interessante, como se fosse uma pita Eu sempre falo, né E isso também é maléfico quando o narguile e também o tabaco? Sim A questão que apareceu um pouco antes da pandemia Foi um estudo muito grande que foi feito nos Estados Unidos Porque gerou uma epidemia de uma doença inflamatória pulmonar grave Inclusive com óbitos e com jovens de 16 anos precisando de transplante pulmonar Nossa E quando foi se investigar isso, né Tem até o nome que é o EVALI Que é uma doença relacionada ao consumo desses dispositivos Os podzinhos, parece um pendrive, né Isso Exatamente E isso levou a esse tipo de doença E estava relacionado ao uso do endocannabidiol Que estava sendo colocado justamente para aumentar o grau de adesão das pessoas Nesses dispositivos O intuito é viciar Viciar E vicia mesmo E vicia Muito E daí os malefícios aparecem também Bom, eu montei umas perguntas aqui para o doutor Se você já, de uma certa forma, já respondeu, te peço desculpas Né Como que fica o pulmão de quem está só no cigarro eletrônico? Ele fica danificado da mesma forma que o tabaco? Essa é uma ótima pergunta e uma boa oportunidade da gente abordar isso Ele fica, digamos assim O grau de lesão pulmonar Ele vai ser o mesmo A questão aí é só o tempo Porque é o seguinte O cigarro convencional Ele causa mais lesão da via aérea alta Então do nariz, dos seios da face, da traqueia E depois para os pulmões Que é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica Acontece um pouquinho diferente desses dispositivos Porque você pode perceber que a fumaça deles não é tão densa quanto a fumaça do cigarro Mas ela fica em suspensão por mais tempo Porque o particulado dele é menor Isso acaba levando a uma lesão pulmonar maior Então o paciente vai experimentar um grau de lesão pulmonar mais intenso que o cigarro E mais rapidamente Só que também é aquela questão da indústria Como essa fumaça é menos densa Ela acaba entrando mais Então a absorção que você tem das substâncias A nicotina principalmente Ela é maior que a do cigarro O que leva mais adesão e mais rápido Pode levar ao óbito? Pode levar ao óbito A gente já teve alguns casos relacionados a queimadura grave de via aérea Porque aquela fumaça tem uma temperatura bastante alta Eu já vi pacientes com queimadura de lábio Queimadura de céu da boca Queimadura de traqueia Inclusive com necessidade de intubação E a própria evalir que pode ser uma complicação Digamos assim É a complicação mais grave Que pode levar ao óbito do paciente um pouco tempo É porque hoje as pessoas Os jovens principalmente Substituíram literalmente O tabaco Pelo cigarro eletrônico E claro que as consequências Se já fumava, já estava no tabaco Passou para o eletrônico Pior ainda Os dois são problemas em tempos diferentes E o que a gente vê é exatamente isso Cada vez as pessoas mais jovens Consumindo mais precocemente O tabaco Ou substâncias relacionadas ao tabaco Principalmente nas escolas Em que um jovem leva E aí ele passa para o colega E aí começa aquela distribuição E é permitido o cigarro eletrônico em qualquer lugar? Não No Brasil a comercialização é proibida Todos esses dispositivos que a gente vê aí São de forma ilegal São comprados A aquisição deles é totalmente irregular Agora o narguilho, por exemplo Se é algo proibido Por que que tem a venda? O arguilho O que acontece, né? Ele entra como uma outra categoria Que seria o tabaco aquecido E essa tem A legislação brasileira autoriza Embora isso esteja sendo modificado agora Que a Anvisa está revisando esses conceitos Creio que a proibição dos dispositivos eletrônicos Deva permanecer Mas eu acredito Que essa questão do arguilho Também deva entrar nessa proibição Nas próximas agora Principalmente desse ano Doutor Sai um líquido, né? Sai um líquido E o que que é aquele líquido? Do arguilho é água É água Porque se criou essa falsa ideia De que a água purificaria aquela fumaça Mas como eu sempre falo O único ar que a gente deveria respirar É o ar puro E qualquer tipo de inalação de fumaça Leva à destruição celular Leva a problema respiratório crônico Ao longo da vida Verdade Doutor, eu vou te deixar a vontade Pra você concluir esse assunto Porque esse assunto é extenso, viu? Mas eu quero tratar de um outro assunto Também com o doutor Que está acontecendo muito agora, né? No momento, né doutor? Que são as pneumonias E por que que está acontecendo isso No momento No clima que seria o nosso momento verão Bom, a gente vem de uma pandemia importante Em que as pessoas Estavam tendo um cuidado maior Com a saúde Principalmente o uso de máscara E agora com essa flexibilização Nós estamos vendo Uma série de infecções Principalmente infecções virais Que é o que tem acontecido agora E o tratamento Mais complexo Então o que eu vejo Que temos tido mais infecções Mais graves Relacionadas a esses vírus Com infecções bacterianas secundárias O que a gente recomenda, né? Que se faça precocemente E o Ministério da Saúde Vai já utilizar isso agora Trazendo com 30 dias de antecedência A vacinação da gripe Para tentar fazer esse bloqueio Então essa é uma atividade Uma atitude interessante Para a gente tentar Fechar esse circuito Como a gente tem essas alterações climáticas Agora no verão Quente, frio A gente teve uma onda de frio Forte agora Há pouco tempo Verdade Para quem já tem Asma, bronquite Já tem uma via Que responde Isso pode ser muito perigoso, né? Principalmente essa Baixa umidade Aumenta a umidade Porque a via respiratória Fica mais suscetível A infecções respiratórias Doutor Há dois anos Mais ou menos atrás Teve a explosão Do Covid-19 Que já existia Mas mascarava toda a situação Para que o carnaval acontecesse E agora? O carnaval aconteceu E o Covid? Tamiris, essa é uma excelente pergunta E aí a gente volta Naquela fase Em que nós estávamos no Covid Em 2020 Ainda o que é o Covid O que está acontecendo Três anos depois Nós já aprendemos várias lições dele, né? Uma delas é o seguinte As aglomerações Elas são um problema Independente de quantas pessoas Fiquem reunidas A gente sabe Grandes aglomerações São grandes problemas Porque basta uma pessoa Ter uma infecção E isso vai se espraiar A gente ainda tem Algumas barreiras acontecendo Principalmente em aeroporto Que as pessoas ainda precisam Do uso da máscara Mas o carnaval Realmente o negócio Fica totalmente liberado Muito livre Muito livre E a expectativa É que a gente tenha Um incremento de infecções A partir de agora Que a gente vai ver Nesses próximos dias Pois é Eu ouvi falar Doutor Não sei se procede Mas que teve um aumento Do Covid De 20 a 25% O pós-carnaval Até eu comentei Com o doutor Carlos Eduardo Que o pneumologista Eu acho que é o mais procurado Nesta época Porque com vacina Ou sem vacina As pessoas estão pegando Igual Sim A gente vê isso Na nossa prática diária Há um aumento De demanda Nós temos visto Um aumento Do número de casos Não só de Covid Mas infecções Respiratórias Respiratórias Ela não é 100% segura Então Veja São coisas Importantes E essa é uma pergunta Muito pertinente Porque a gente fala assim Mas por que a gente Precisa receber Vacina do Covid A cada tempo Vacina da gripe Todo ano O vírus Ele se modifica O vírus Ele evolui De uma certa maneira E a gente Precisa de novos Anticorpos Ele muda Sua configuração Muda Sua estrutura São as variantes E a gente tem visto Várias Ao longo do tempo Várias variantes Aparecendo Então a gente Precisa De uma certa maneira Atualizar Essa vacina Para que a gente Tenha um aumento De cobertura Contra esse tipo De vírus Essa vacina Pode fazer parte Do nosso calendário Anual? Provavelmente Sim Hoje no momento Ela faz parte Já faz parte A Anvisa Já tem essa recomendação Mas uma vacina Mais estudada também? Já Bem menos imunogênica Com certeza Porque são basicamente Quatro tipos Quatro tecnologias De vacinas Que a gente tem Cada uma tem Uma forma de atuação Não que tenha Uma melhor que a outra No final das contas A eficácia Acaba sendo a mesma Mas a gente precisa Desses upgrades Para a gente conseguir Fazer essa contenção E a vacina da gripe Doutor? O pessoal está tomando Porque logo Tomando não Aplicando Porque logo O nosso inverso Está ficando um pouquinho Mais rigoroso Ultimamente Exatamente Mais intenso A gente tem visto Temperaturas mais baixas E a população Suscetível Crianças Imunossuprimidos Os idosos Eles precisam Dessa cobertura No começo Essa vacina Era uma vacina Que dava muito Para efeito Tinha muita reação As pessoas Tomavam essa vacina Faziam febre Reações cutâneas Hoje A gente já tem Uma tecnologia Muito melhor Em relação a isso Não dá febre Não tem sintoma Praticamente Quase nenhum E sintomas Quando aparecem São sintomas mais leves Tendem a ser Sintomas mais brandos Mas ela é fundamental Para que pelo menos As pessoas Vão se infectar E isso é uma coisa Importante A gente dizer A infecção Ela vai acontecer Mas ela vai acontecer De uma forma Mais leve Bem mais leve E H1N1? H1N1 H3N2 H5N1 Qual que é a nova A última? O H5N1 Que tem vindo aí A gente tem tido Alguns surtos Pequenos E as pessoas Encontram isso Em postos de saúde? Sim Encontram Até o tratamento Que hoje é o Tamivir O Tamiflu Ele é disponibilizado também Hoje a gente já consegue Fazer a detecção De forma mais rápida Então a gente tem Disponibilizado a medicação Quando tem o diagnóstico Tem campanhas Para isso, doutor? Tem campanhas E agora o Ministério da Saúde Vai abrir a campanha Da vacinação da gripe Por motivo do inverno Isso E aí é todo o treinamento Das equipes Das UBS Que ótimo Agora E as crianças? Como ficam as crianças Que são mais vulneráveis Os idosos? Como que fica a vacinação Para eles? Para a criança A gente indica Quanto mais precoce possível Então a gente já Vai começar agora em março Para a vacinação Para as crianças Que já tem algum problema Respiratório E para os idosos Que já também tem Alguma doença pulmonar Inicial ou avançada Mas a indicação Mas a indicação é que Para eles Quanto mais cedo Melhor Porque a vacina Ela leva um tempo Você precisa De duas a três semanas Para que ela tenha O pico de atividade Então quanto mais cedo E isso foi o que levou O Ministério da Saúde A puxar um mês antes É bom? Justamente para que a gente Tenha mais tempo E do vale por dois? Bem, com certeza E as crianças Ficam no mesmo ritmo? No mesmo ritmo Para o idoso Pode demorar até quatro semanas Para a criança É um pouquinho mais rápido Porque o metabolismo É um pouquinho mais É bem diferente, né? É maior É cheio de energia E como? Muito energia Agora a criança A partir de que idade Que já pode fazer vacina Para a gripe? A partir de um ano de idade Já está liberado Já pode fazer Já entra Dá reação? Reações brandas Reações de febre Pode dar um pouquinho de febre Agora é importante Que tenha alguns cuidados Porque a criança Não pode ter alergia ao ovo Porque a base Dessas vacinas É do ovo Então isso é uma coisa Que tem que ser esclarecida Com o pediatra O ovo todo em si? Só a clara? Só a gema? É só algumas partes do ovo Mas está dentro da composição Então para a pessoa Que tem alergia ao ovo Ela não pode receber Esse tipo de vacina É uma vacina diferente Mas por que, doutora? É bem interessante Isso, eu não sabia A produção da vacina É feita com ovo E é uma coisa interessante isso Porque a gente tem um risco De ficar com o desabastecimento De ovo Porque esses ovos Eles são muito utilizados Justamente para a fabricação Das vacinas Não acredito isso Olha que interessante Começando que a gente descobre E esse é um detalhe Que passa batido Que a gente não se dá conta Acho que muitas situações Na área da saúde Passam batido, né doutor? Muitas Muitas situações Então é bom Então é bom ficar bem atento Para você ficar sabendo de tudo As vacinas Para as crianças No caso Doutor Já encontra Impostos Ou só em clínicas particulares Não, encontra Ela já tem As mamães já podem procurar Então Podem procurar O que pode acontecer É um desabastecimento Pela demanda Então assim Isso deve acontecer Num primeiro momento Mas vai acontecer A regularização Mas já pode procurar Porque acredito Que eles Se não tem disponível Agora Já vão entrar Dentro do cadastro Para assim que chegar A vacina Se tiver em falta Já receber Então fiquem atentas Mamães, né? Agora se Vamos imaginar Que a criança Tem um probleminha Ela é causadora da asma E outras doencinhas Corriqueiras Que é das crianças Elas podem aplicar Essa vacina Mesmo assim Doutor Ao tema Contraindicação Não Para essas crianças É o que a gente Mais indica, né? Porque o mais importante Ajuda Ajuda e muito Porque o que descompensa Essas doenças respiratórias Justamente é a infecção Então quanto mais proteção Quanto mais cedo Receber esses inóculos Melhor É porque tem muitas crianças Que tem isso Tem crianças que estão Sempre gripadinhas também Às vezes as mamães Nem fazem o exame Não sabem nem direito O que a criança tem Ela pode ser portadora De algumas doencinhas E você passa batido E de repente Pode acontecer o pior também De agravar Meu doutor Pode Por isso que as crianças A mamãe tem que ficar atenta E levar a criança Para o pneumologista Ou até mesmo O seu pediatra E fazer exames Fazer essa verificação Essa checagem É importante que a criança Tenha o seu quadro Vacinal atualizado Principalmente Se ela tem alguma Predisposição respiratória Asma Bronquite Rinite Sinusite Todas as As ites A gente sempre recomenda Que faça a vacinação Completa É isso aí Que fica a dica Para vocês Doutor Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aquele recado Para todas as mamães Principalmente as mamães Que cuidam mais As crianças Os pais Para elas ficarem atentas A gente sempre dá orientação Para os pais Ter um ambiente Confortável Em casa Que se tem os pais Que fumam Que não fume Na presença das crianças Porque isso também leva A aumento de infecção respiratória Para que mantenha Um ambiente limpo E principalmente arejado O ar limpo É o fundamental Para as crianças Poderem crescer E que atualize O quadro vacinal Essa é uma medida Assim simples Mas que tem Uma eficácia muito grande Papais fumantes As crianças Dão pro pé Fumante passivo Fumante passivo E aí a gente vê É mais grave ainda A gente vê Aumento de infecção De inflamações Respiratórias De pneumonia Está relacionado Também com os pais Que consomem tabaco Aumenta em 50% A incidência Otites Um grande número De otites Nesses pacientes Em questão Até de Descompensações De doenças respiratórias Ou asmáticos Ele vai apresentar Mais crises E crises mais graves Isso é um problema sério Que a gente precisa Trabalhar muito Com os pais Para que eles Evitem ao máximo Contaminar as crianças Com fumaça Porque isso é um problema sério E é verdade Gente Olha O doutor Passou várias dicas Então para vocês Prestem atenção E leve suas crianças Para fazer os exames Fazer as vacinas Que é muito importante Doutor Eu fiquei muito feliz Em poder conversar Com o senhor No dia de hoje E o senhor Trouxe muitas informações Para toda a família Com certeza Tamiris A satisfação é nossa A gente está à disposição Que a gente puder ajudar Pode contar comigo Eu vou para o comercial Porque na volta Eu estou na cozinha Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Para o Cicred E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Doutor Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital oftalmológico Que agora nós estamos Em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista e cirurgião Também nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é especialista de retina Na cidade de Umarama No estado do Paraná Para você agendar consultas É só anotar o telefone Que está no rodapé do vídeo Oftavita Hospital oftalmológico Na cidade de Umarama Venham E faça sua consulta Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós temos Talharim Com estrogonofe Uma delícia Vale a pena você ficar aí E conferir A nossa culinária de hoje Pessoal No programa da Tamires A nossa culinária de hoje É um Talharim Com estrogonofe Simples Fácil e rápido de fazer É o prato completo Que você vai fazer Para a sua família No dia de hoje Vamos à nossa receita? Então vamos lá Eu já estou com o meu talharim aqui Já vou avisando vocês Vocês falam assim Nossa, mas que talharim branquinho Gente Esse talharim aqui Não é Do Brasil Então Esse talharim Ele é um talharim da Argentina Ele é diferente Ele é bem branquinho E nós Tem 500 gramas Água quente Talharim Talharim E aqui Nós vamos deixar cozinhar Mais ou menos 8 minutinhos Fica de olho Para não cozinhar demais Unidos venceremos Que não vai ficar delicioso Então Eu já coloquei o sal Muitas pessoas falam assim Ah, coloca um pouquinho de óleo Para não grudar Que isso é mito, né? Eu não sou de colocar não Então Agora vamos deixar Ele ferver Assim que pegar o ferfura Você conta em mais ou menos 8 minutos Pode ser que esse aqui Seja diferente, né? Que é a primeira vez Que eu estou cozinhando Com essa marca Então Agora é deixar cozinhar Bom, aqui nessa panela O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Nós vamos fritar A cebola Essa panela aqui Quase que eu coloquei fogo Esses dias, viu? Vocês já viram aqueles vídeos Que você coloca gordura no fogo Esquentar Que você esquece E pega fogo Nunca joguem água Desliguem o fogo E saia de perto Porque você sabe Que é combustível, né? Então Aqui nós vamos fritar A cebola Eu vou fritar O alho Ok? E depois a gente coloca O frango Então Vamos começar a fritar Isso aqui primeiro Pessoal Aqui já estou Fritando a cebola Mas junto Eu já coloco o alho, tá? Aqui em casa Nós gostamos muito de alho Então eu coloquei Vamos falar de dentinhos, né? Eu coloquei Quatro dentinhos de alho Grande E além disso Às vezes no meu prato Eu coloco mais um Gosto muito O alho É um antibiótico Riquíssimo, né? A cebola é rica Em vitamina C também Agora eu vou deixar Refogar um pouquinho E já na sequência Colocamos O frango Aliás O peito de frango, né? Porque vai um peito De frango Depois a gente vai passando Toda a quantidade Eu já vou passar aqui Ó Aqui Óleo O alho Quatro dentes de alho Coloque a quantidade Que você quiser E coloca se gostar Meia cebola De cabeça grande Aqui também Então Meio quilo De talharim Aqui nós estamos Utilizando também 500 gramas De peito de frango Cortado Bem miudinho Porque as pessoas Preferem que eu vou falando O que eu vou colocando Na panela Então é isso Aqui está O óleo Meia cebola Quatro dentes de alho E eu vou acrescentar Meio quilo De peito de frango Já cortadinho Miudinho Eu já coloquei Um pouquinho De sal Aqui Porque eu gosto Que já vai pegando O gostinho Do sal E manerem Com sal Também Então agora Eu vou colocar O peito De frango E aqui nós vamos Refogar Juntos Olha que lindo Que está O nosso talharim Não ficaram Agarradinhos Só fica de olho Melhor Melhor Al dente Do que Cozido De mar O nosso talharim É o nosso talharim E não cerca Só o teu giro Che posava A più distante E que lecchi Non sapeva E não faria Compagnia Ancora L'odio Distrugiva E que o Ti Non Viva É o nosso talharim É o nosso talharim É o nosso talharim Dissolva E um copo e meio De água Aqui eu coloquei O caldo de galinha Coloquei um pouquinho De açafrão Eu coloquei um pouquinho De colorau Ok? Porque eu gosto Agora se você não gostar Não precisa Só o caldinho Está bom Eu vou colocar aqui E vou deixar Ferver um pouquinho Para depois A gente continuar Com outros ingredientes Aqui você vai deixar Ferver agora Para que todos Os ingredientes Eles se integrem Bem ao peito De frango Ok? Aqui já está Fervendo Nosso peitinho De frango Com o caldo E o nosso talharim Está prontinho Agora eu vou tirar A água do talharim Porque se você Desligar o fogo E deixar assim Ele continua cozinhando E vai cozinhar demais Então agora Eu vou tirar a água Ok? Pessoal Eu já tirei A água então Do talharim Ele está aqui Está bem soltinho Não cozinhei demais Deixamos ao dente Agora O que que nós vamos Fazer aqui Nós vamos colocar Milho verde Molho de tomate Se você quer assim Um talharim Com Com estrogonofe Assim bem Bastante Bem molhadinho Pimenta Aqui eu coloquei Molho de tomate Coloquei uma latinha De milho verde Coloquei pimenta Coloque pimenta Do reino A gosto Tá? Um salzinho Mas os ingredientes Mas os ingredientes Vai estar tudo certinho Ali na tela Para vocês A cebolinha verde Aqui tem cebolinha Eu vou colocar Porque eu gosto Muita gente fala Se é no estrogonofe Não vai cebolinha Mas eu gosto De colocar no meu Olha que delícia Agora Já está Já começou a ferver Desligamos E colocamos O nosso creme De leite Porque você tem Que deixar desligado Para pôr o creme De leite Já está fervendo E nós vamos fazer isso Então Esse Esse talharim Com o estrogonofe É um prato completo Porque aqui nós temos O carboidrato E aqui nós temos A proteína E muitas outras vitaminas Então É um prato completo Para você Agora vamos desligar E vamos com o nosso Creme de leite Aqui no nosso estúdio Está tão quente Que até o creme de leite Já está mais líquido Então você vai fazer isso Dá uma mexidinha Porque ele fica É um estrogonofe Mas tipo um molhinho Para pôr em cima Do nosso Do nosso talharim Deixa eu passar ele Para cá Esse vem para cá E agora Vem aqui Olha que delícia Aqui no caso Se o teu talharim Estiver assim Bem al dente Ele vai terminar Vai dar mais uma Cozinhadinha Está super cheiroso Aqui está o nosso prato Do dia Agora chegou a hora Da gente experimentar Aqui o nosso prato Pegar o nosso talharim Não vamos pegar muito Dá uma receita Bem generosa Viu? Bacana mesmo Nem vou ficar inventando moda Aqui porque Esse capadão É um desastre Viu? Super Uma delícia Então Façam também E apresente para a sua família Essa delícia do programa da Tamiris Aí está então a nossa culinária do dia Tchau 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 Tchau